Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a ferramenta de chamados da Zorro, que é o Zorro Desk, em específico o módulo de relatórios. Bom, então vamos lá, eu vou entrar aqui no módulo. O módulo de relatórios é um módulo que a gente consegue criar indicadores para a nossa ferramenta, como por exemplo esses que a gente está vendo na tela. Esses aqui são os relatórios que a ferramenta já entrega para a gente pronto, ou seja, a gente não vai precisar estar criando isso, isso já vai vir pronto para a gente quando a gente adquire a ferramenta. E aqui a gente tem algumas visões, que são a quantidade de tickets abertos, a quantidade em espera, os vencidos e os não atribuídos, que não estão para nenhum agente no momento. Aqui a gente tem um controle de tempo, que a gente pode estar usando como filtro. E se a gente aplicar aqui a data, ele vai alterar os dados, certo? Ok, aqui vai ter outros tipos de gráfico, como análise de tráfego, a gente pode estar alterando a visão dele, no gráfico, ou na tabela, eu mesmo para todos os outros gráficos, aqui é a classificação de satisfação, enfim. Lembrando que esses são os relatórios prontos, né? Bom, agora vamos dar uma olhada nas nossas outras funções aqui desse módulo. A gente vai ter painéis e relatórios. Qual é a diferença desses dois? Os relatórios, eles são tabelas, as tabelas de dados, como uma planilha. E os painéis, eles são a representação desses relatórios mais visual, ou seja, gráficos. Por exemplo, gráfico de pizza, gráfico de colunas e assim por diante. Então a gente vai ter os dados aqui e aqui os mesmos dados, só que representados em gráficos. Eu vou entrar primeiro aqui em painéis. Assim como na visão geral dos relatórios, aqui vai ter algumas coisas prontas já, né? Que a ferramenta traz para a gente. Como, por exemplo, esse daqui, painel de tempo, o SLA da ferramenta. Isso aqui é um painel que a ferramenta já traz pronta para a gente. Então a gente não vai precisar criar esses relatórios. No momento eles estão todos vazios, porque esses Odesk eu estou usando uma ferramenta teste da gente, né? Mas, conforme vocês vão preenchendo de dados aí, com a criação de novos tickets, e depois de implementar o SLA, ele vai trazer todos os dados certinho aqui, tá? Mas é só para mostrar realmente que a ferramenta já traz bastante coisa pronta, né? Então a gente não precisa se preocupar com alguns tipos de gráfico, né? Mas vamos lá, eu vou mostrar a parte de criação de novos gráficos, certo? Deixa eu voltar aqui nos painéis. Primeiramente eu vou criar um novo painel para a gente usar como teste. Então, adicionar pasta de painel aqui. Eu vou colocar aqui o nome do nosso painel, pode ser painel teste. Aqui a gente vai selecionar as pessoas que vão ter acesso a esse painel. Eu vou colocar somente eu, tá? E pronto, a gente já criou o nosso espaço de trabalho, né? Se eu vir aqui, aqui eu já encontrei ele. Painel teste. Bom, isso aqui é uma pasta de painéis, né? A gente acabou de criar uma pasta de painéis. Então, o que a gente quer fazer agora é adicionar um painel aqui dentro. Então, para criar um painel, de fato, com os gráficos dentro, a gente precisa vir aqui em adicionar painel. Aqui o nome. Eu vou colocar painel01. E eu adiciono aqui a pasta, né? Eu vou colocar na pasta que eu acabei de criar, obviamente. Que é painel teste. Aqui a gente pode colocar uma breve descrição. E aqui a gente já pode adicionar os gráficos. Eu vou adicionar para um outro local, tá? Mas aqui a gente já tem acesso a isso. Vou salvar. E pronto. A gente criou o nosso painel. Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem o que aconteceu. Primeiro eu criei a pasta, né? Ali. A pasta dos painéis. E depois eu criei um painel, né? Que de fato é onde a gente vai colocar os gráficos. Eu vou entrar aqui, então, nesse painel. Ele está vazio. Não tem nenhum gráfico aqui dentro, mas para adicionar novos gráficos a gente precisa clicar aqui e a gente vai ter acesso a essa interface, né? Bom, aqui é o seguinte. No início desse vídeo eu mostrei que dentro de relatórios tinha painéis e relatórios, certo? Então, eu também falei que quando a gente cria um novo painel, a gente usa um relatório para fazer isso, né? A gente busca os dados lá em relatórios, que são nada mais que as tabelas de dados, né? Então, aqui é exatamente isso. Aqui vai ter todos os relatórios criados lá, tá? E a gente pode selecionar isso. Por exemplo, aqui estão os relatórios, aqui estão as pastas dos relatórios. Se eu criar um novo relatório, lá na pasta de relatórios ele vai aparecer aqui. Eu vou fazer isso para vocês, tá? Em tela. Mas isso aqui é só uma breve explicação. Então, se eu entrar em, por exemplo, um relatório que foi criado aqui, eu vou ter acesso aos relatórios dentro dessa pasta, tá? Mas depois eu explico essa parte para vocês. Vocês já vão entender, tá, pessoal? Prosseguindo, então. Aqui ainda dentro de painéis, além da gente ter a opção de criar um gráfico usando um relatório que a gente cria, a gente também tem algumas opções prontas, né? E eu recomendo vocês sempre darem uma olhada aqui, aqui na galeria, para verem se o gráfico que vocês estão procurando montar, ele já não está pronto aqui. Porque aqui tem bastante coisa, como tickets criados, tickets por canais, enfim. Aqui vai ter todos esses modelos aí. Por exemplo, este aqui eu vou usar como exemplo. Tickets por canais. Aqui a gente pode fazer uma breve configuração nele e adicionar. Eu vou tentar editar ele para que ele fique com alguma informação aqui dentro, tá? Bom, eu cortei um pouco do vídeo, tá, pessoal? Como vocês podem ver, eu criei um modelo de gráfico que já estava pronto, né? Já estava pré-configurado. Eu só precisei vir aqui em adicionar componente. Aqui na galeria, selecionar o modelo que já estava pronto e adicionar no nosso painel, tá? E é basicamente isso. Aqui na visão personalizada, a gente pode ir a alguns tipos de gráficos. A gente não tem uma liberdade muito grande, mas é interessante também. Aqui a gente seleciona um módulo e aqui a gente configura ele da melhor maneira possível. É interessante também. Eu, por exemplo, vou tentar criar um aqui bem rapidamente. Aqui, prioridade alta. Aqui vai listar os tickets com a prioridade alta. E por último, a gente tem essa opção aqui de inserções. Que eu não vou entrar muito nesse assunto, tá? Mas, basicamente, é para quem usa o Zorro Analytics, que é uma outra ferramenta para criar relatórios. Então, se a gente criar um painel lá dentro dessa outra ferramenta, a gente copia o link dela, a URL, copia a URL aqui e pronto. E quando vocês adicionarem, vai puxar o painel lá do Analytics aqui dentro da ferramenta Zorro Desk, tá? Bom, eu já expliquei todos esses componentes para adicionar os gráficos que já estão pré-configurados. Agora, eu vou entrar nessa parte aqui do relatório. Eu vou lá na parte dos relatórios, aqui, adicionar um novo relatório e puxar ele através dessa tela aqui, tá? Vamos lá, então. O nosso painel é esse painel 01, tá? A gente vai precisar lembrar disso. Eu estava em painéis, então agora eu vou procurar relatórios. Aqui, lembrando que eu ainda estou no módulo de relatórios, tá? Relatórios aqui dentro do módulo relatórios. Como na parte de painéis, aqui em relatórios também já tem bastante coisa pronta, né? Bastante relatórios já criados. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma pasta e vou criar um relatório novo. Então, aqui, adicionar uma pasta de relatório. Aquela mesma tela, só que em vez de painéis é relatórios. Salvar. Nossa pasta de relatório está aqui. Agora eu vou adicionar um relatório novo. Aqui a gente vai selecionar um módulo que a gente quer buscar esses dados. No caso vai ser tickets. Módulos relacionados, que não é necessário nesse momento. Mas a gente pode relacionar dados entre módulos nesses relatórios. Não vou fazer isso. Aqui a gente vai selecionar o tipo de relatório que a gente quer criar. Eu vou selecionar o resumo relatórios. Esses dois tipos são muito parecidos, tá? Porém, esse resumo relatório é um pouco mais completo. A gente tem uma liberdade maior para trabalhar com os dados. E esse matriz aqui, eu faço um outro vídeo mostrando o funcionamento dele, certo? Por enquanto a gente vai fazer um teste só com o resumo relatórios, certo? Selecionando o tipo do relatório, a gente vai aqui para colunas. A gente vai selecionar o que informações a gente quer que mostre nesse relatório. Eu vou colocar e-mail. Vou colocar algumas informações que eu imagino que são importantes aqui para a gente ver no relatório. Esse aqui é importante. Bom, eu vou usar esses cinco campos, tá? Mas vocês podem escolher qualquer campo que tiver aqui. Esses aqui são os campos do módulo de ticket, né? Que a gente escolheu lá o módulo, né? Então, aqui tem todos os campos. Depois de selecionar todos eles, que vocês querem ver, vocês podem... Vocês precisam, na verdade, agrupar por alguma informação, tá? Porque, assim, vocês podem criar um relatório e se vocês não agrupar por nenhuma informação, ele não vai ficar disponível lá nos painéis. Ou seja, a gente não vai conseguir criar um gráfico com esse relatório. Ele vai ser um relatório de consulta muito útil também, mas não vamos poder gerar gráficos, né? Ele precisa estar agrupado por alguma informação. E, bom, eu vou usar como exemplo o campo hora da criação. Eu vou agrupar por hora da criação e também por status. É só para vocês entenderem, tá? Vocês podem agrupar por essas informações aqui dentro do relatório. Aqui, em colunas para total, a gente vai ter uma tela onde a gente pode configurar algumas coisas. Quando a gente quer ver o total de alguma informação, tá? Eu vou usar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, número de respostas. A gente vai ter essas quatro informações para puxar. Por exemplo, o número de respostas desse ticket, a gente pode ver a soma disso. A soma, a média, o menor valor e o menor valor. É só a gente ir selecionando os checkboxes aqui, tá? Eu vou colocar, por exemplo, o número de respostas e o tempo total gastos. Só como exemplo. E por fim, a gente vai ter os critérios, que é uma parte importante também. É onde a gente seleciona que tipo de filtro esse relatório vai ter. A gente selecionou os campos, ok? Os campos que a gente quer que apareça. E agora a gente vai estipular um período aqui para ele. Eu vou colocar nos últimos 180 dias, tá? Para pegar bastante registro, para a gente ver nesse relatório. Além disso, a gente tem esses filtros avançados, né? Que a gente pode configurar. Por exemplo, eu quero somente os tickets que o status está. E a gente seleciona a opção, tá? Aí ele vai listar somente esses registros. Mas, por enquanto, esses filtros avançados eu não vou usar, tá? Vou deixar somente esse filtro aqui em cima, que é o filtro padrão. Então, eu coloquei nos últimos 180 dias, todos os registros nesse período. Bom, depois de fazer tudo isso, a gente pode executar para ver como ficou esse relatório. Então, vamos lá executar ele. Vou colocar um nome para ele. Vou colocar relatório 01. Aqui a mesma coisa. A gente pode fazer uma descriçãozinha. E aqui a gente seleciona qual é a pasta que a gente quer, né? Dentro dos relatórios. A gente já criou uma pasta. Que é a pasta Relatório Test. Então, vou colocar aqui dentro. E salvar. Beleza. O nosso relatório está feito. Está aqui. A gente não salvou ainda, tá? Então, não esqueçam de não fechar a página. Ele está agrupado por duas informações, como eu falei. Os status e a hora da criação. A gente pode observar isso aqui. Então, dentro de aberto, vai ter 13 registros. Que a gente pode ver aqui. E assim por diante, com os outros status, né? Por exemplo, em análise, tem um. Tiquetes fechados têm 7. Eu agrupei por duas informações. Que são os status e a hora da criação. Então, dentro de aberto, tem 13 tickets. Dos quais 3, desses 13, estão em janeiro. 5 estão em fevereiro, tá? Ele agrupou por duas informações. Bom, aqui a gente vai ter aquelas informações que eu adicionei com o checklist, sabe? Aqueles checklists que eu solucionei o número de respostas e o tempo total. Isso aqui é só um ganho que a gente tem, né? Na mais, na ferramenta. Aqui ele faz essa soma automática pra gente. Certo? Bom, então, chega o momento de a gente salvar nosso relatório. Eu tô olhando como ele ficou, ok? Ele tá bom. Então, salvar. Pronto, agora ele tá salvo nos relatórios. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu só conferir aqui. Tá, a gente criou a nossa pasta e colocou o nosso relatório aqui dentro. Lembrando que dentro de uma pasta a gente pode colocar vários relatórios. Tanto nos relatórios como nos painéis. É o mesmo funcionamento. Tá, então a gente já tem o nosso relatório. Agora a gente vai criar o nosso gráfico a partir dele. Pra isso, a gente vai lá em painéis novamente. Procura o nosso painel que a gente criou, que é painel 01. Onde a gente criou aqueles dois gráficos, né? Vem adicionar o componente. E agora aqui em relatórios, vai ter essa nova opção. Que é a nossa pasta de relatório que a gente criou, né? Relatório teste. Então, a gente clica aqui e vai ter um relatório criado. Lembrando que a gente pode ter vários aqui, né? Eu vou selecionar ele. Ele vai abrir aquela mesma tela de criação de gráficos. E como a gente agrupou por duas informações, ele vai ter aquelas duas informações aqui. Entenderam agora a importância do agrupamento nos relatórios? É pra isso. Tá, aqui vamos configurar certinho então. Aqui no eixo Y, normalmente ele traria apenas uma opção. Que é a contagem de registros. Mas como eu tinha selecionado aqueles checkboxes dentro do relatório de soma do número de respostas e soma do tempo total gasto, ele vai aparecer aqui também pra gente usar. Eu não quero criar um gráfico com essas informações, então eu vou voltar aqui pra contagem de registros. E no eixo X eu coloquei aquelas duas opções do agrupamento que eu selecionei. Então, aqui no caso, nesse tipo de gráfico eu posso usar apenas uma. Então, se eu colocar status e adicionar, ele vai me dar um gráfico assim, de colunas, mostrando a quantidade de tickets em cada status. Certo? A gente pode aumentar o tamanho do gráfico aqui. Bom, e como eu agrupei por duas informações, que é o status e a hora de criação, eu quero que mostre essa hora de criação. Então, pra isso a gente vem aqui, edita o gráfico. A gente tem que alterar o tipo de gráfico, porque esse gráfico aqui só consegue mostrar duas informações. Mas esse outro aqui a gente consegue usar três. Então, vamos clicar aqui, colocar por exemplo, por status mesmo, e a hora de criação. Ele vai me dar um gráfico diferente agora. Ó, ele vai dar por status. E dentro dos status vai ter uma divisão do período, do ano e do mês. Então, aqui, no estágio aberto, vai ter três tickets, que a hora de criação foi em 5 de maio, no mês de maio. E a gente pode, talvez, inverter isso, pra ele ficar um pouco melhor. Assim, ó. A gente, em vez do status, a gente coloca a hora de criação, e aqui a gente coloca status. Pronto, inverteu. Acredito que essa visão fique melhor, né? Ele vai separar a quantidade de tickets de cada mês, e dentro de cada mês, vai mostrar os estágios de cada ticket, né? Então, no mês de março de 2021, tem quatro tickets no status de fechado. Certo? E, bom, a gente também tem a liberdade de alterar o tipo de gráfico, como eu já tinha mencionado antes, e trabalhar da melhor forma possível. Bom, pessoal, com relação ao módulo de relatórios, era isso. Então, resumindo, a gente cria um relatório, e gera um gráfico a partir desse relatório, né? Ou, simplesmente, a gente cria um gráfico com os modelos já prontos no sistema. Tá? Por hoje era isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau. Tchau.